Ei, Térsia Valtimar Music Minha generala Sempre que te vejo eu bato pala Fico bem feliz quando as um rala Juro vou te dar um quarto e sala Quero estar preso na tua recruta Vem me chamar de Fidapu Baby girl, eu sou a ti, não quero te ferir Se comporta bem, vou pôr meu nome no BI Se me des um tiro, eu disparo um filho em ti Começo na lisa, acaba-me um emparrê Quero estar preso na tua recruta Vem me chamar de Fidapu Me chamavam de Rambula no campo de batalha Vitória na guerra, farta cheia de medalhas Player bem treinado, sempre atento na jogada Cyber de verdade, pontaria nunca falha Fiquei distraído, pisei numa mina com corpo lindo Quero e lhe quero, mas não não minto Ai, o cupido brincou comigo Eu peço perdão em ter me armado em durão Pisco a lente e trabalha meu coração Deve um maluco cupido, ficou sem munição Solta ferido, oh yeah Eu peço perdão em ter me armado em durão Pisco a lente e trabalha meu coração Deve um maluco cupido, ficou sem munição Solta ferido, oh yeah Baby girl, perde o meu exército e o quartel De vilão, inverteste o meu papel Tu pões no avesso a minha patente General play, ah, dando lição de amor Em vez de armas, tu apega flores E essas balas ganharam cores Oh yeah Pessoal, que figura, girl Porque eu tenho um gajo minuto Eu sou capaz de cometer loucura Repeti os anos de recruta Que figura, girl Curti até um gajo lutar Eu sou capaz de cometer loucura Repeti os anos de recruta Lhe disse, sou teu Mandei mensagem, não respondeu Essa miúda, you, é meu Deus Encontreu-me a pior que eu Lhe disse, sou teu Mandei mensagem, não respondeu Essa miúda, you, é meu Deus Encontreu-me a pior que eu Eu peço perdão em terminar Uma denturão Descolhe-te e trabalha meu coração Devo um baluco cupido Ficou sem munição Sou dado ferido, oh yeah Eu peço perdão em terminar Uma denturão Descolhe-te e trabalha meu coração Devo um baluco cupido Ficou sem munição Sou dado ferido, oh yeah Sou meu Deus Me orgulho também Eu peço perdão em termina Sou meu Deus Sou meu Deus Me orgulho também Eu peço perdão em termina Sou meu Deus Sou meu Deus Eu peço perdão em termina Me orgulho também E porém